O Ministério da Educação e Juventude no Desporto publica o resultado do exame nacional tarde, implica o estudante Sirene Estudo. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto. E ainda não implica. Ora, a comissão tem que barrar a razão de passar, mas cá, o resultado está agora na igreja. Também as escolas privadas, se a rua, não ensinam. E também atrasam. Complicado, a Covid atrasou, não? Agora sai a atleta. Comissão, ao favor, barrar. Qual é o problema? Também é nacional. Implicação. Saída, o ano, que é estudante de Sira-Halérico, que agora dá, não? Sira, exame, teia, rotuona, mas bem, sira, nem resultado exame, estou agora, sira, sira, oximo, não, lá, até, nelos, bem, hira, mas que sira, bel, reta, informação, lolos, rússi, governo. Ao fote exemplo, estudantes, nem bem, foi em acaba, estuda e é secundário, atubatui, teste, bolsa, estuda, estudo, requisito, e é importantíssimo, mas que diploma. Mas bem, governo, hala, boa, ida, mas que hala, perturbação, vai estudante de Sira-Halérico. O dia, simulalai, se rende em diploma, atliutam e a municípios, o outro, ministério, educação, juventude e desporto, troca liderança, se fia em município, o carrega interina deit, no diretor de interina, sira, até tem, Miami, Qatar, excelência, deputado, amela, bele, assina diploma, vai estudante de Sira, nem bem, remata, tiona. E o assunto, ida, né? A nesta, deputado, o questione, mas que as tebe-tebes, vai assunto, ida, né? No curso, vai ministério de educação, juventude e desporto, quando a cara troca liderança, troca no hamosu, ni base legal, ato, né? Banati, bar base legal, né? Se vir refere, bela, had, halo, ni serviço, o manet, no sustentável na parte. Ato, até, te deit, educação, né? Mas, ita, deankata, que sabe, para desenvolvimento, mas, bem, cari, educação, né? Mas, ita, da trata, o seriedade, haula, até, né? Ita, tolori, na saúde, né? Estudante Sireneve, participa em exame nacional, ha, hu, si, loron, sanur, sin tolu, to, loron, sanur, sin lima, furan dezembro, tine, riongrua, rionur, sin ida, hamutuk, rihun, rionur, sin walu, hu, si, ensino básico, li, rion, tolunur, sin ida, ensino secundário geral, li, rion, rionur, sin rua, no ensino secundário técnico vocacional, quase, rion lima. Almedo dos Santos, elugayo, zi, amen. Almedo dos Santos, elugayo, zi, amen.